A cada ano no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros. Na Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadores desenvolveram um equipamento para ajudar a identificar a idade do bebê e evitar situações mais graves. A partir da luz de LED emitida por este equipamento, é possível saber se um recém-nascido é prematuro ou não. Informação crucial para determinar os primeiros cuidados ao bebê. A informação da idade gestacional é o elemento mais importante para o profissional de saúde saber o que aquela criança precisa. O teste é feito na sola do pé. A luz de LED incide de forma diferente no recém-nascido de 9 meses e no que nasceu antes do tempo. O equipamento faz o cálculo a partir da penetração da luz na pele. O peso do bebê também é considerado. O resultado é imediato e a taxa de acerto é de 94%. Um bebê é considerado prematuro se nascer com menos de 37 semanas de gestação. Nessa fase, ele pode não estar preparado para enfrentar o mundo fora do útero. E por isso, a informação da idade gestacional é fundamental. Acontece que nem todo mundo tem acesso a um pré-natal ou a recursos como a ultrassonografia no começo da gravidez. Por isso, pode acontecer da mulher chegar no parto sem saber ao certo qual o tempo de gravidez. Isso acontece, por exemplo, quando ela não tem ciclos regulares, quando ela está amamentando ou engravida em uso de contraceptivo, que não é uma coisa tão rara assim. Segundo o Ministério da Saúde, todo ano, 340 mil bebês nascem antes do tempo no Brasil. Isso equivale a pelo menos 930 bebês prematuros por dia. Em 2021, a taxa de mortalidade para essa população foi de 15,06 para cada mil prematuros. Os testes com o equipamento elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais foram feitos no Brasil e em Moçambique. De baixo custo, ele foi desenvolvido de forma a atender bebês que nascem nas mais variadas condições, com ou sem auxílio médico. O treinamento é extremamente simples, ele é fácil de usar, automatizado. E a gente consegue, então, a informação da idade gestacional feita em qualquer lugar onde você tem um profissional de saúde, nem sempre o médico.